Olá a todas e a todos, iniciando o vídeo 2 da parte 1 da aula de destilação contínua com refluxo. Nesse vídeo vai ser tratada a discussão sobre a linha de operação da retificação e do esgotamento. A linha de operação vai ser sempre obtida a partir de um balanço de componente ou de um balanço de energia. No caso das seções de retificação e de esgotamento, as linhas de operação são obtidas a partir de balanços de componentes. Então, tomando como referência esse volume de controle, que delimita bem a seção de retificação, a gente vai ter como corrente de entrada V de composição yn mais 1 e saída a corrente L de composição xn e também o produto destilado de composição xd. Então, balanço de componente simples aqui, equação 5, isolando yn mais 1, a gente obtém aqui a equação correspondente à linha de operação da retificação. Mas a gente pode fazer aqui uma manipulação nessa equação para tentar trabalhar com ela em relação à razão de refluxo. Pela definição, razão de refluxo vai ser uma relação entre a quantidade de líquido que retorna para a coluna e a quantidade que sai como produto destilado. Obviamente, quanto maior for a razão de refluxo, significa que maior é a quantidade de líquido que retorna para a coluna e, por consequência, a gente vai obter uma coluna com menos estágio de equilíbrio, já que a gente vai proporcionar um maior contato entre líquido e vapor. Então, com base na definição, a gente pode substituir a equação 7 na equação 6 e chegamos à equação 8, que é a mesma equação, porém agora a gente tem aqui a razão de refluxo na equação. Razão de refluxo é uma variável que normalmente é definida em projeto, então por isso a importância de a gente também trabalhar a equação em termos de razão de refluxo. Se a gente avaliar o que vai ocorrer na prática, se a gente plotar essa equação em um gráfico de composição xy, a gente vai ter a linha de operação, que é essa linha vermelha, e a gente vai ter, acima dessa linha de operação, uma linha de equilíbrio. Aqui a gente tem uma fração, uma parcela, um trecho do gráfico. Essa linha de operação continua aqui e essa linha de equilíbrio também. Então, a gente pode fazer uma analogia dessas duas figuras avaliando da seguinte maneira. Esse ponto azul que está sobre a linha de operação é um ponto do estágio n, em que a gente vai ter um líquido de composição xn e um vapor de composição yn mais 1. Observem que representa exatamente as correntes de passagem, então qualquer ponto sobre a linha de operação é obtido a partir de balanço de massa, enquanto que aqui no ponto vermelho, que é esse ponto sobre a linha de equilíbrio, a gente vai ter um líquido de composição xn em equilíbrio com o vapor de composição yn. E se a gente observar, a gente tem aqui correntes que estão em equilíbrio. Então, correntes que saem de um mesmo estágio são correntes que apresentam relação de equilíbrio. E por isso, qualquer ponto que a gente avaliar dentro dessa coluna, a gente vai encontrar esse ponto sobre a linha de equilíbrio. Assim como se a gente considerar em qualquer outro ponto dessa coluna corrente de passagem, a gente vai encontrar esses pontos sobre a linha de operação. Então, a gente pode alterar as equações 6 e 8 para generalizar essas equações para qualquer ponto dessa coluna. Então, a gente simplesmente suprime os índices e a gente generaliza as equações para a linha de operação da retificação. Nessas equações, a gente vai ter aqui o coeficiente angular L sobre V e R sobre R mais 1 e o coeficiente linear D sobre V vezes xd e xd sobre R mais 1. A gente pode representar essas equações em um diagrama xy e a gente vai ter aqui, seria essa linha correspondente à coloração vermelha. Então, essa linha de operação teria um coeficiente angular R sobre R mais 1 e interceptaria aqui a ordenada em xd sobre R mais 1 ou D sobre V xd. Para a seção de esgotamento, a gente faz a mesma análise, porém, agora o fundo da coluna. Então, a gente, ao invés do condensador, agora a gente considera o refervedor. A gente vai ter aqui como corrente de entrada L barra de composição xm, que é o líquido que está descendo do prato m e está saindo o vapor que está subindo e vai entrar no prato m, que vem lá do prato m mais 1, por isso tem composição ym mais 1. E também a gente tem a corrente wxw, que seria a composição dessa corrente de produto de fundo. Então, o balanço nessa seção fornece para a gente a equação 11. Isolando ym mais 1, a gente obtém a equação 12, que é a equação considerando esse volume de controle. Então, assim como a gente fez para a retificação, aqui para o esgotamento a gente pode generalizar essa equação e ela pode ser aplicada para qualquer ponto abaixo do prato da alimentação, ou seja, para qualquer ponto da seção de esgotamento. Então, assim como a gente fez para a seção de retificação, a gente pode alterar a equação 12 de modo a generalizar essa equação, suprimindo os índices das variáveis x e y. Então, se a gente plotar a equação 13 em um diagrama x e y, a gente vai obter uma reta semelhante a essa reta verde aqui no gráfico. Então, a gente teria essa curva representando a linha de equilíbrio e a linha verde representando a linha de operação do esgotamento, cuja inclinação é L barra sobre V barra e o coeficiente linear menos w sobre V barra. E aqui a gente fecha o vídeo 2 da parte 1 da aula de destilação contínua com refluxo.